E a exploração do gás de xisto pelo método de fracking está proibida definitivamente em todo o território paranaense. O governador Carlos Massa Ratinho Jr. sancionou o projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. O texto assinado pelos parlamentares Evandro Araújo, Goura, Márcio Pacheco e Cristina Silvestre tem como objetivo principal evitar a poluição e danos ao solo no estado. O fracking, também conhecido como fraturamento hidráulico, é uma técnica utilizada para realizar perfurações de até mais de 3,2 mil metros de profundidade no solo para extração de gás de xisto. A diferença entre essa técnica, considerada não convencional, e a convencional é que ela consegue acessar as rochas sedimentares no subsolo e, consequentemente, explorar reservatórios que antes eram impossíveis de ser atingidos. Com o texto atual, fica proibido o fracking e as demais modalidades de exploração do solo que possam ocasionar contaminações do lençol freático e acidentes ambientais ou ainda prejudicar a saúde. É dar garantia para que esse leilão que foi feito em 2013, de exploração do gás de xisto pelo método fracking, possa não acontecer no nosso estado. Porque nós sabemos que quem tem interesse nessa exploração se articula e a nossa intenção é proibir definitivamente. Quer dizer, o Paraná passa a ser, de fato, uma área livre. Obviamente, nós temos que tomar cuidado, porque uma lei pode ser revogada no futuro. Mas esse é um aceno que nós damos, já nessa legislatura, em relação ao plenário aqui, se posicionando, de que nós não queremos fracking no Paraná. Esse método, ele é altamente poluente, ele pode prejudicar demais a nossa agricultura e é uma pauta que é pacificada por ambientalistas e agricultores. Deixar bem claro que não é um método convencional, é um método ultra profundo de exploração do gás de xisto que, na verdade, representa esse perigo para o meio ambiente e para toda a população.